Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Bom, bem-vindo ao canal NPDOG Hoje eu vou falar pra vocês sobre alimentação natural para cães com atopia, com alergias ou com problemas de pele Bom, esse slide de fundo, eu não sei se vocês sabiam, mas para os chineses, no horóscopo chinês, esse é o ano do cachorro Eu coloquei, eu achei bem legal essa imagem de fundo Tem uns cãezinhos ali, achei super bacana Então você agora sabe também que esse é o ano do cachorro E vamos lá Bom, problemas de pele Os cães podem ter diversos problemas de pele Podem ter atopia, podem ter sarna, podem ter alergias alimentares Às vezes o cachorro tem alergia a determinado alimento Igual a gente, tem pessoas que tem alergia a amendoim, tem alergia a camarão O cachorro pode sim ter alergia a determinado componente Tem também as alergias, que são as dermatites alérgicas à picada de pulgas Tem cachorro que se levar uma picadinha, se uma pulga passar perto dele, ele desenvolve ali um problema muito sério E aí tem que tomar muito cuidado com isso Só um parênteses aqui, a melhor forma de cuidar do ambiente É super importante estudar do ambiente E do animal é usando o NIN N-E-E-M Não vai usar esses inseticidas não, aquela pipetinha lá, inseticida Se você pesquisar lá sobre fipronil, que é o composto ativo Você vai ver que eles usam isso em plantação como agrotóxico Então não vai colocar agrotóxico no seu cachorro, tá bom? Nem em pequenas doses, pode ser perigoso Então você vai usar o NIN e você encontra o NIN lá na loja Zen Animal Eles enviam para o Brasil todo, é bem bacana Então é www.zenanimal.com.br Beleza? E aí tem uma outra coisa, fechando parênteses, né? Voltando aqui aos problemas de pele e alimentação Existe um tipo de alimentação que é uma alimentação pró-inflamatória Que é uma alimentação que estimula que o corpo se inflame E que alimentação é essa? É uma alimentação rica em gorduras ruins Uma alimentação rica em açúcar Enfim, tantas outras coisas E aí a gente pega um animal com DAC Que é essa dermatite alérgica aplicada de pulgas E tudo bem, não tem uma influência da alimentação de forma direta, de forma clara Mas se o animal está recebendo uma alimentação inadequada Ele vai estar com o corpo muito propenso a ter uma alergia Perdão, a ter uma inflamação Então a gente precisa colocar alimentos que são anti-inflamatórios Por exemplo, os ômega 3 são anti-inflamatórios Ômega 6 não é anti-inflamatório, é pró-inflamatório Ômega 3, o açafrão da terra, o alho Tantos outros alimentos aí que se usados da forma correta Não vão trazer problema para o animal E vão trazer muitos benefícios na verdade Bom, uma coisa super importante também Que a gente tem que saber E geralmente as pessoas não sabem, né? Mas as pessoas também não são obrigadas a saber disso Os cachorros, elas têm a pele muito sensível Mas muito mais sensível que a nossa E por que a pele deles é mais sensível? Porque eles têm pelos Os pelos são uma barreira também aí contra as agressões externas E como eles têm uma camada muito densa de pelos Eles não precisam que a pele seja assim tão grossa Como a gente não tem tantos pelos comparado a eles O extrato córneo, que é esse extrato aqui mais externo da nossa pele Ele é mais grosso na gente Então ele aguenta mais coisa Por exemplo, a gente pode tomar banho todo dia Que não vai desenvolver uma dermatite Um problema de pele por causa disso Mas se der banho todo dia num cachorro Nossa, coitado do cachorro Ele vai ficar muito mal Eu lembro quando eu estava na faculdade Na graduação A professora de clínica Ela contou sobre um caso de De uma mulher, uma doutora Que tinha um poodle E ela dava banho no poodle todo dia Às vezes mais de uma vez por dia Porque ela achava que o cachorro estava sujo E nossa, o cachorro era cheio de dermatite Cheio de problema E era um problema que era causado Então é super complicado É super importante saber disso A pele deles é mais sensível do que a nossa Então a gente tem que tomar mais cuidado com relação a isso Certo? Bom, e quais são as funções da pele? A pele é o maior órgão do organismo Tem muita gente que acha que não Ou que às vezes nem sabe Mas a pele é um órgão Ela desempenha funções Uma das funções é fazer o que? A produção da vitamina D A vitamina D vem para a pele Vem um raio solar lá E pá E forma a vitamina A forma ativa da vitamina D A pele também serve De proteção contra as agressões externas As agressões biológicas As físicas e as químicas E ela também é sensível à dor Ao calor, frio, pressão E ela reflete a saúde do organismo Diversas doenças que são internas Elas podem se manifestar na pele Às vezes o problema ali na pele é algo secundário Mas está acontecendo por quê? Porque tem algum problema interno que está causando isso Pode acontecer E as doenças da pele Elas afetam não só a pele Elas afetam o bem-estar Afetam a alegria do animal Sabe? A gente fica vendo aquele animalzinho lá Se coçando toda hora Não consegue brincar porque está se coçando Porque está se mordendo ali Fica triste, né? Poxa, é super complicado isso também E os problemas de pele Eles acontecem muito Mas muito mesmo Esses dois autores O Silva e o Lucas Eles falam Nesses trabalhos que eles escreveram E se alguém quiser esses trabalhos eu mando Só deixar nos comentários Que eu coloco o link aí pra vocês lerem Mas eles falam que Problemas de pele Aparecem muito em clínicas no exterior Fora do Brasil Aí entre 30 a 75% Dos casos atendidos nas clínicas São relacionados a problemas de pele E o Lucas No artigo que ele escreveu Ele fala Que a realidade no Brasil Ela deve ser semelhante A que é lá fora Não tem dados assim Com relação ao Brasil Mas muito provavelmente é semelhante E a gente sabe que na prática Muito animalzinho Tem problemas de pele É super comum E os tratamentos convencionais Geralmente envolvem O uso de corticoides Usar o corticoide Uma vez ali Outra lá Tal É Sei lá É tranquilo Ou é mais tranquilo Agora usar corticoide A longo prazo De forma crônica É super horrível Faz mal pro organismo E aí a gente tem aqueles pacientes Que tem Atopia por exemplo E não se resolve Não se resolve A base do tratamento é o que? Corticoide Só que o corticoide Vai estimular o que? O ganho de peso do animal Vai causar problema Nas glândulas adrenais Vai diminuir a imunidade do animal Ou seja É um animalzinho Que pode ficar Mais facilmente Doente Por outros problemas Por bactérias Vírus Outras infecções Ali oportunistas Há também Um aumento Dos níveis de açúcar No sangue Com o uso sincrônico Dos corticoides Então Um paciente diabético Tem que tomar cuidado Com isso Se o seu cachorrinho É diabético Tem que falar isso Para o médico veterinário Para ele ver Como é que vai ser o tratamento Para tomar cuidado com isso Porque pode atrapalhar O tratamento Dos animais Que tem diabetes E aí A gente tem também Que na atopia Os animais Mostram sensibilidade A certos alimentos Ou substâncias químicas Isso Naquele trabalho Carrapato Enfim Não é Não é balanceado Enfim Mas eles não estão comendo Ração Eles estão comendo Ele rege comida Comida humana E esses alimentos Que nós ingerimos Não tem BHT e BHA Por exemplo Não tem milho Por exemplo Dependendo do alimento Então São animais Que não vão desenvolver Alergias Que não vão desenvolver Atopia Então Isso é um ponto de reflexão Assista lá o vídeo Que eu fiz sobre isso Que eu coloco mais detalhes Lá Tá bom E aí Eu falei dessas duas substâncias O BHT e o BHA Que são usados Para conservar As rações Para dar Um prazo de validade Maior para elas E essas duas substâncias São proibidas na Europa Por quê? Porque são cancerígenas Porque podem causar Irritações Enfim Podem causar diversos problemas São proibidas Na Europa Inclusive nas rações Dos animais Não pode usar BHT e BHA E aí Eu faço o desafio Pega O saco de ração Do seu cachorro Vai lá nos ingredientes Você vai ver BHT e BHA Tenho certeza 95% de chance De acertar São poucas as rações Que não usam BHT e BHA Aqui no Brasil E aí A gente sabe também Que Quando Fazemos alguma mudança Na alimentação Ou o problema Ali manifestado na pele Ele ameniza Ele fica assim Mais brando Ou ele é curado O animal melhora Completamente Se ele não melhora Completamente Ele melhora assim Bastante Já é uma grande ajuda E aí vai fazer outras coisas Para complementar Não vai usar determinados Produtos químicos No ambiente Vai tomar Outros cuidados E o problema Das rações Para esses animais É que a ração Está ali completa Não tem como Eu tirar nada dela Por exemplo Tem um cachorro Que é alérgico ao milho Poxa As rações Acho que todas Tem milho E já imaginou Um lobo Comendo milho Uma coisa assim Completamente absurda Os lobos Entrando Numa plantação De milho Tem um espantalho Lá para espantar Lobo Poxa O que é isso E a gente sabe Que o milho Causa alergia Nos cães E as rações São riquíssimas Em milho E aí Eu tenho um cachorrinho Lá Com problema de pele Com atopia Uma alergia alimentar Eu não sei ainda O que é Mas pode ser o milho Vamos supor Que seja o milho Eu não tenho como Opa Peguei aqui o grãozinho De ração Tirei o milho Pronto Come o resto Não tem como E aí Pode ser uma alergia ao milho Pode ser uma alergia à cenoura A cenoura Ela pode ser usada Na alimentação natural E ela é muito usada Na verdade Mas nos animais Que são alérgicos A gente evita Evita muito Eu indico até não dar Porque Nesses animais Que tem Isso De ter alergias A cenoura Estimula a alergia Então é ruim Outra fonte de alergia Nas rações Pode ser a carne suína Por exemplo Pode ser o BHT e BHA Que eu falei Lá anteriormente Não tem como A gente tirar Está ali o combo Completo Vai ter que levar Tudo se for Comer a ração E a alimentação natural Ela é muito maleável Nesse sentido Tem uma semelhança Muito com a gente Por exemplo Eu tenho alergia a amendoim Eu não como amendoim Simples E não é por isso Que eu vou passar fome Vou comer tantas outras coisas Eu tenho alergia a camarão Não como camarão Vou comer outras coisas E aí A gente tem que descobrir A que alimento Ou que componente O cachorro tem alergia E a gente não vai dar Esse alimento Na alimentação dele Na dieta dele Vamos dar tantos outros Certo? E aí eu vou falar Um pouquinho Mais disso Daqui a pouquinho E por que mudar Para alimentação natural? Por que a gente Tira a ração E coloca a alimentação natural? Primeiro O animal vai ter mais saúde Ele vai estar comendo Uma dieta que é adequada Para ele Que ele evoluiu Para isso Ele vai ter mais energia Energia vindo de fontes Muito boas E não de cereais Carnívoro Tendo como fonte energética Cereal Não faz sentido isso Não faz nenhum sentido isso E fora que ele vai ter mais alegria Tanto pela alimentação saborosa Quanto pela melhora Dos problemas de pele A gente não sente prazer Quando está comendo Poxa Que comida gostosa Ou então Poxa Hoje eu estou com vontade De comer tal coisa E tal Poxa O paladar é uma fonte De prazer para a gente E também é para eles Agora imagina Passar a vida inteira Comendo um biscoitinho seco De manhã De tarde De noite Que graça tem isso? Nenhuma graça E com certeza Animais que comem Alimentação natural São mais felizes Que os cães que comem ração Nesse sentido Eu até brinco Vamos pegar aqui Uma vaselinha Colocar alimentação natural Aqui em uma Ração na outra E deixa o cão escolher Qual que ele vai comer Não precisa nem responder E aí também Ele vai ter mais alegria Por quê? Pelo melhor Dos problemas de pele Não vai ser aquele cachorro Que vai ter que ficar Se coçando toda hora Sentindo irritação Sentindo mal estar Por causa disso E aí a gente tem que fazer A dieta de eliminação A missão Dessa dieta Ou a função Dessa dieta Melhor falando É tentar descobrir Qual a fonte de alergia O que causa alergia No animal Às vezes não vai dar Para fechar Por exemplo É o BHT e BHA Que causa alergia No animal Como é que eu vou descobrir isso? Nossa, dificilmente A não ser que seja Talvez um teste alérgico Alguma coisa assim Mas nem sei se testam Alergia a BHT e BHA Nesses testes Nesses testes dermatológicos Mas então É importante fazer Essa dieta Para identificar O que causa alergia Nos animais Ela pode demorar Um pouquinho Mas é fundamental Fazer E aí o que a gente faz? O cliente Ele vem e fala assim Olha, meu cachorro Tem esse problema aqui De alergia Ele já comeu A ração A, B e C Então vamos ver O rótulo dessas rações Para ver quais são Os componentes Aí eu vejo Poxa, nessas três rações Tem cenoura Poxa, será que não é a cenoura Que está causando alergia Então eu vou fazer A dieta de eliminação E não vou colocar cenoura E vamos ver se o cachorro melhora Ou então Além da cenoura Tem carne suína Aí poxa Será que é a cenoura Ou a carne suína Pode ser que seja as duas Mas pode ser que seja só uma Então o que eu vou fazer Na dieta de eliminação Não vou colocar nenhuma delas E depois que acabar O período dessa dieta Eu posso colocar cenoura Um dia Só para ver Opa, o cachorro ficou de boa Com cenoura Ou então Não é a cenoura que causou E aí depois eu coloco Carne suína Opa, o cachorro ficou mal Então aquele animal Ele tem alergia A carne suína Então é assim que a gente faz E aí a gente precisa De uma fonte de carboidrato E de uma fonte de proteína Que o animal nunca entrou em contato Então geralmente é batata Porque até onde eu saiba Não se usam batatas Nas rações Então muito provavelmente Aquele cãozinho que tem alergia Nunca teve contato com batata E também A gente pega uma proteína Que o animal nunca teve contato Às vezes isso é meio difícil Porque nas rações Eles fazem assim uma mistureba Mas aí a gente pega Então uma fonte de proteína Que a gente sabe Que geralmente não causa alergia Que tem assim Uma menor chance Aí geralmente a gente acerta Por exemplo Eu peguei um paciente Que ele tinha problema de pele O pelo dele assim Caia muito Via assim meio irritadinho Não era nada muito sério Mas era algo que incomodava o animal E incomodava os tutores deles E aí Eu fui ver ali as rações Que o animal tinha comido E vi que tinha carne suína Então eu falei assim Olha Vamos parar de dar a cenoura E a gente já vai ter uma melhora Com relação a isso E Vamos fazer a dieta aqui Sem carne suína E vamos ver se ele melhora Acho que com 24 horas Sem exagero A doutora entrou em contato com ele E falou assim Olha Já vi melhora Já está caindo menos pelo Com uma semana então O cachorro estava assim Super diferente Era outro cachorro Com alimentação natural Então Puxa Vale Puxa Vale muito a pena E bom Você quer uma dieta Para o seu animal Você pode entrar em contato comigo E eu não imaginava Que eu ia ter que falar uma coisa Mas Eu tenho que falar sobre isso Porque isso está acontecendo muito Mas muito mesmo Eu recebo muitos e-mails Pedindo algo dessa forma Achando que eu faço as dietas de graça Eu não faço dieta de graça Puxa Esse é meu trabalho Eu estudei Anos com relação a isso Para saber essas coisas Tem até um vídeo aqui no canal Que vale a pena você assistir Que é Atendimento veterinário gratuito Atendimento veterinário de graça Alguma coisa assim O título do vídeo Vale a pena você assistir Que eu mostro Nesse vídeo Por que o veterinário Não deve fazer atendimento de graça Puxa Eu preciso Pintar a parede da minha casa Eu vou querer que um pintor Pintir de graça Eu vou Comprar um carro Vou querer que a concessionária Me dê de graça Então assim Precisa abastecer Vou lá no posto Quero combustível de graça Não dá É um serviço que é prestado E enfim Tem um valor com relação a isso Se você desejar Você pode mandar um e-mail Aí para VED E lá a gente conversa melhor Eu explico como é que funciona o serviço Eu falo assim Em relação aos valores Enfim A gente conversa por lá Tá bom? Olha Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Deixa o seu joinha aí embaixo Se inscreve Ativa o sininho Para você receber tudo Quando for lançado E compartilha esse vídeo também Com seus amigos Tá bom? Um beijo para vocês Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.